Vem viver a vida amor, que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção Há muito, muito tempo eras tu uma criança Que brincava num baloiço e ao pião Tinhas tranças pretas e caçavas boletas Como quem corria atrás de uma ilusão Há muito, muito tempo era eu outra criança Que te amava ternamente sem saber Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor Que tu punhas no cabelo a sorrir Vem viver a vida amor, que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção Vinte anos mais tarde, encontrei-te por acaso Numa rua da cidade onde moravas Ficámos parados e olhámonos sorrindo Como quem se via um espelho pela manhã Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar Adoraste ver a minha coração Pelo tempo fora, continuamos unidos E cantamos tantas vezes a canção Vai viver a vida amor, que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção Aqui a vinte anos, quando tu já fores velhinha Talvez eu já não exista para te ver Ficas à lareira a fazer a tua renda Mas que importa se recordar é viver Há muito, muito tempo, tu e eu, duas crianças Que brincavam num baloiço e aldeão Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor Que desponta agora no teu coração Vem viver a vida amor, que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção Vem viver a vida amor, que o tempo que passou não volta não Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção Vem viver a vida amor, que o tempo que passouäl Dificia e amor... Vem viver a vida amor, que o tempo apagou! Vem viver a vida amor... Vem viver a vida amor, que o tempo apagou, mas para nós Vem viver a vida amor, que o tempo apagou.. Se inscreva no canal